Eu estou muito animada para comemorar hoje com vocês o terceiro dia do amigurumi e esse vídeo aqui, se você está vendo ele antes do dia 25 de abril, ele está como não listado aqui no canal, então só quem tem o link pode acessar. Isso quer dizer que você pode sim divulgar o link para quem você quiser. Se você está vendo ele depois do dia 25 de abril do ano de 2021, então ele já está como público e você já pode fazer essa receita. Se você quiser, pode ser para o dia do amigurumi ou não, fica aí a seu critério. Se você participou do dia do amigurumi no ano passado, você já fez a sua versão da Flora, que é essa bonequinha aqui. E para esse ano eu fiz um amigurumi que é também parzinho com a Flora, que é esse amigurumizinho aqui, que é um caracol. E eu quis trazer essa metáfora, eu quis trazer esse caracolzinho para lembrar para a gente que muitas vezes andar devagar também é andar, também é movimento. E que a gente não precisa se cobrar produtividade, a gente não precisa se cobrar rapidez. os nossos movimentos internos, eles têm outro tempo, que não é o tempo lá fora, não é o tempo da internet, não é esse tempo, é o nosso tempo. E por isso eu quis trazer essa noção da paciência, da calma, mas não uma paciência passiva. Eu sei que a palavra passividade já está dentro da palavra paciência, mas eu não quero trazer essa noção de passividade. Eu quero trazer a noção de desaceleração mesmo, de calma. Eu entendo que muitas vezes a falta de passividade, a falta de paciência é o que move a gente e que é extremamente importante, inclusive se revoltar, inclusive andar rápido às vezes porque o momento pede. Mas principalmente para os nossos processos internos, eu sinto que a gente está precisando muito dessa calma, desse olhar com outro ângulo para as coisas, sabe? Tipo, se afastar um pouco da situação para poder olhar com calma e respirar antes de continuar caminhando. E eu não sei vocês, mas eu cheguei a passar por alguns momentos em que tudo que eu podia fazer era respirar e tentar me acalmar porque várias coisas e várias situações estavam fora do meu controle. E eu imagino que a gente tenha experimentado muito essa sensação durante a pandemia, uns mais do que outros, mas que nesses momentos em que tudo que a gente pode fazer é esperar, a gente precisa ter muita calma, a gente precisa lembrar que a gente tem que respirar, desacelerar mesmo, parar de se cobrar tanto e é isso. E lidar com essas questões que são desafios que estão postos aí para a gente, né? Então, esse caracol é para lembrar disso, da gente se olhar com carinho, da gente olhar para o mundo também com carinho, sabendo qual é o nosso papel ali, o que a gente pode fazer. Vou parar de falar, senão vou me emocionar aqui. Já estou emocionada internamente aqui, já arrepiei algumas vezes. Eu queria trazer essa metáfora porque é uma coisa que eu estou precisando muito e eu sinto que várias pessoas com quem eu converso também falam muito desse aumento dessa ansiedade e, no meu ver, a ansiedade diz muito sobre essa aceleração, sabe? Desse mundo lá fora que cobra que a gente acelere. Então, para essa introdução não ficar gigantesca, que já está, vamos para as coisas práticas. Aqui embaixo desse vídeo você encontra o PDF com a receita desse nosso amigurumi, desse nosso caracolzinho. E você vai necessariamente precisar desse PDF para fazer essa receita, porque esse vídeo que você está assistindo agora tem todos os tutoriais que você precisa aprender das técnicas específicas, mas não tem a receita. A receita mesmo você encontra abaixo desse vídeo no PDF. E toda vez que tiver alguma coisa lá na receita que tenha no vídeo, vai estar escrito lá. Vai lá no vídeo ver. Então, é isso. Está tudo muito interligado. Aqui abaixo do vídeo, também na descrição, eu coloquei um menu para você saber em qual minuto começa cada tutorial. Então, vai ter também, bonitinho, dizendo que, ah, você quer ir direto no cabelo? Vai no minuto tal. Você quer ir direto na perna? Vai no minuto tal. Então, está tudo muito organizado para facilitar a sua vida. Se você quiser fazer um outro amigurumi diferente para comemorar o dia do amigurumi do seu jeito, não tem problema. Eu trouxe essa receita aqui para ser uma opção. E você pode comemorar do seu jeito numa boa. Se você não quiser fazer essa receita, mas quiser fazer uma receita que use a metáfora da calma, da desaceleração, pode fazer também, usar a sua criatividade. Ou fazer um caracolzinho que não seja um humanizado, que seja só um caracol mesmo. Pode fazer também. Fica à vontade para fazer do seu jeito. Eu quero só agregar. Não quero trazer nenhuma obrigatoriedade de nada. Fica livre, porque o dia do amigurumi é nosso. Então, a gente comemora do jeito que a gente quiser. Durante essa semana, se você estiver fazendo o seu amigurumi, pode postar spoilers. Mostra só uns pedacinhos para gerar curiosidade. Avisa as pessoas que você já recebeu o PDF para elas poderem entrar em contato com você para pedir também, caso elas não tenham ainda. E aí, no dia 25 de abril, todo mundo posta junto uma foto dos seus caracóizinhos, que eu acho que vai ser muito lindo de ver. Igual foi ano passado com a Flora, que eu terminei o dia emocionadíssima. Então, eu espero que esse ano seja tão especial quanto eu tenho certeza que vai ser. Então, é isso, gente. Esse é meu presentinho de dia do amigurumi para vocês. Para fazer a troca de cor no braço, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai desfazer o último ponto da carreira, porque esse próximo aqui, esse primeiro, já vai ser na outra cor. E aí, agora, a gente vai inserir a agulha, laçar a linha, trazer para frente. E a gente vai fazer a última etapa desse ponto baixo com a cor nova. Então, eu já vou segurar aqui esse fio na nova cor. Aqui, no meu caso, é tipo um amarelo mostarda, mas esse é a mesma cor que a gente vai usar na blusinha do nosso amigurumi. Então, se você estiver fazendo de outra cor, saiba que é a cor que você vai usar na blusa. E aí, agora, a gente vai fazer oito pontos baixos apenas na alça de trás. Então, deixa eu aproximar aqui para você ver bem direitinho o que eu estou falando. A gente vai inserir a agulha aqui no centro do ponto. Esse ponto aqui está maior, eu vou explicar por ele. Então, a gente vai inserir no centro e fazer um ponto baixo. E no próximo também. A gente vai fazer oito pontos baixos pegando apenas a alça de trás. Se a gente tem aqui as duas alças do ponto, né? A gente tem a alça da frente aqui, a alça de trás aqui nesse Vzinho, ó. E aí, ao invés de pegar aqui o ponto inteiro, as duas alças, a gente vai entrar no meio dele e pegar só a alça de trás aqui para fazer esse ponto. E a gente vai fazer oito pontos baixos dessa maneira. A gente já pode cortar o fio rosa lá do começo, ó. Estou aqui agora só com o fio amarelo. E aí, vou dar um nozinho aqui. O primeiro nó mais frouxinho. E no segundo, a gente capricha e aperta um pouco mais. Agora, eu vou cortar o excesso de fio e jogar essas pontinhas lá pra dentro. Que elas já vão ser parte do enchimento desse bracinho aqui. E agora que eu tenho os oito pontos baixos certinho, eu vou fazer mais oito pontos baixos amarelinhos. Mas dessa vez, pegando as duas alças dos meus pontos. Então, eu vou fazer aqui. Já já eu volto, inclusive, com esse mesmo bracinho pra gente poder fechar essa abertura aqui juntas. Que tem um macetezinho muito legal que eu quero mostrar pra vocês. Então, eu tô aqui com as duas carreiras amarelinhas já feitas. E agora, o que eu vou fazer é achatar essa aberturinha aqui e fazer uma carreira de pontos baixos pra poder fechar essa abertura do braço. Se eu tivesse aqui, ó, fazendo, pegando o ponto desse lado, opa, desse lado do braço e desse outro, ia ser muito difícil porque eu tenho esse fio aqui no meio do caminho. Então, o que eu faço é trazer ele pra baixo e lá pra trás. Porque assim, eu tiro ele da frente e aí eu consigo acessar com mais facilidade esses pontos aqui do canto. Não que seja super simples, opa, porque esses pontos aqui são meio chatos, esse primeiro ponto, na verdade, os outros são mais tranquilos. Então, aqui fiz o primeiro e agora os próximos já vão estar alinhadinhos aqui, ó. Segundo. Terceiro. E aí, no quarto também tem um macetinho que ao invés de pegar as duas alcinhas aqui, né, as quatro alças, né, duas desse ponto e duas desse ponto, que a gente não consegue nem enxergar direito onde é que estão, eu gosto de vir aqui no cantinho e apenas pegar, assim, tem um pelinho de gato bem aqui, ó. Pronto. E apenas pegar essa alcinha aqui, lateral, digamos assim, essa hastezinha aqui e fazer um ponto baixo nela que já vai ficar logo acima daqueles dois, daquelas alças que a gente já tem. E aí, eu corto o fio e passo, puxo por todo o ponto assim. E tá pronto o meu bracinho com a troca de cor e já fechado aqui em cima. Então, eu tô aqui com uma perninha feita e esse aqui é o fio que tá preso no meu novelo aqui embaixo. E eu já tenho feita a primeira perninha, né? Então, essa aqui é a segunda que eu fiz. E agora, a gente vai unir essas duas pernas. E pra unir, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar fazendo três correntinhas aqui. Então, vou fazer uma, duas e três. E agora, eu vou pegar a próxima perna. Essa junção é chata de fazer porque essa correntinha fica meio mole, fica soltando, não, fica meio frouxa assim. É difícil segurar tudo ao mesmo tempo. Mas vai na fé que vai dar certo. E a gente vai pegar um pontinho aqui na extremidade. Aqui, ó, foi onde a gente terminou o nosso trabalho. E a gente vai pegar um pontinho aqui na lateral. Por aqui, assim. Agora, a gente pega o fio do novelo e vamos fazer como se fosse um ponto baixo aqui no canto. Então, a gente vai laçar a linha, trazer pra esse lado, laça de novo e traz de novo. Esse é o primeiro ponto baixo da nossa peça, né? Dessa nossa primeira carreira. Então, se você tem dificuldade de visualizar ou se, enfim, eu recomendo muito, na verdade, independente de você ser iniciante ou não, que você marque esse primeiro ponto aqui que a gente acabou de fazer. Como essa volta toda aqui tem dez pontos baixos e a gente já fez o primeiro, então, agora a gente vai fazer nove pontos baixos dando a volta nessa perninha aqui, na abertura dessa perna. Essa, quando chega bem aqui aonde a gente finalizou o nosso trabalho, da primeira perninha, é mais chato de fazer, mas é só a gente ficar segurando esse fio pra ele não ficar tão frouxo. Então, a gente vem aqui, faz esse ponto. Ele afrouxou um pouco, tá vendo? Tá meio aberto, só que aí a gente vai puxar pra não deixar esse ponto... Opa, pera, deixa eu puxar esse aqui pra não deixar esse ponto ficar frouxo. Então, vamos continuar. Então, eu fiz esse ponto aqui, puxei a linha pra não ficar frouxo, e agora eu vou embutir essa linhazinha aqui embaixo dos outros pontos. Deixa eu... Prender direitinho. E pra embutir, basta crochetar em volta dela também. Assim, ó. Entrei aqui no ponto, entrei aqui no ponto, minha agulha vai por baixo também dessa linha aqui que tá lá. E pronto. Vou embutir em vários pontos, e depois eu só deixo ele lá pra dentro da peça mesmo. Agora, eu vou afrouxar aqui pra poder pegar essa linhazinha que eu embutir, e jogar lá pra dentro da peça, lá, vou deixar lá no pé mesmo, pra já começar a servir como um... Tipo, um enchimento aqui. E agora que eu fiz todos os dez pontos baixos, eu vou trabalhar nessas correntinhas aqui no centro. São três correntinhas, então, eu vou contar três pontos baixos aqui. E aí, é igual a gente trabalha em correntinha mesmo. Vai ser um ponto baixo em cada elo da corrente. Então, ó. Um. Dois. Opa. Dois. E três. No último elo. E agora, o que a gente vai fazer é vamos dar a volta aqui também, de novo, fazendo dez pontos baixos, né? Você tem dez pontos baixos aqui em toda a volta, então, a gente tem que completar dez em torno dessa corrente aqui, ou em torno dessa perninha, até a gente chegar aqui no outro lado da corrente. Então, a gente tá desse lado aqui, ó. Agora, a gente vai circular. A gente começou aqui, fez dez pontos baixos, fizemos agora as três correntinhas, agora a gente vai dar a volta aqui, fazendo dez pontos baixos, até chegar nesse outro lado da correntinha. Quando eu vou dar essa volta aqui, então, rapidinho, vou acelerar o vídeo, e quando chegar bem aqui, antes dessas três correntes, eu paro de novo, né? Pauso de novo pra gente continuar junto. Mas, já tá terminando. Já tá no finalzinho dessa... dessa parte mais chata aqui, que é essa união das perninhas. E já já a gente chega do outro lado e vai ficar mais simples. Então, vamos lá. Já fiz um ponto, agora eu vou fazer mais nove e vou acelerar o vídeo. Então, tá aqui. Terminei, esse foi o último ponto dos dez. E agora, eu vou fazer três pontos baixos na correntinha de novo. Opa, ainda falta mais um. Tinha feito apenas nove. Então, tá aqui, terminei os dez pontos baixos. Agora, eu vou fazer três pontos baixos, um em cada elo da corrente. Então, vamos lá. Um. De novo. Um. Dois. E, por último, três. Chegamos aqui ao início do trabalho e essa foi a nossa carreira de junção. Agora, a gente tem aqui, em toda a nossa volta, vinte e seis pontos, porque tem dez numa perninha, dez na outra, três de um lado e três do outro, que dá vinte e seis. Então, agora a gente vai fazer várias carreiras retas de vinte e seis pontos baixos cada uma. Então, aqui no corpinho, a gente já tem duas carreiras retas, né? E agora a gente vai trocar de cor pra poder fazer como se fosse uma blusinha. Como essa troca de cor aqui vai ficar escondida pra dentro da peça, eu não vou me atentar, assim, eu não vou me preocupar tanto com minimizar aquele degrau nem nada. Então, eu vou fazer uma troca de cor bem comum mesmo. Eu vou desfazer esse último ponto aqui da carreira, porque a gente vai refazer ele, mas com a troca de cor na metade. Então, a gente vai começar fazendo o ponto do jeito que a gente conhece, insere a agulha, laça a linha, traz pra frente. Agora, a gente tá com duas alcinhas na agulha. Vou pegar a nova cor e vou segurar tudo junto aqui atrás. Laçar na cor nova. Por enquanto, ó, tá folgadinho aqui, tá vendo? O seu pode até tá mais folgado que o meu, mas não se preocupa, porque esse é só o primeiro ponto. Então, quando você terminar esse ponto, aí você pode voltar lá e puxar as linhas pra poder apertar um pouquinho. Então, vou só segurar tudo aqui, fazer dois pontinhos já na cor nova, só pra segurar tudo no lugar. Aí sim, eu afrouxo, venho aqui, é onde tinha ficado frouxo, e vou puxar a minha linha dessa cor meio rosada. Então, eu puxo ela, puxo um pouquinho também essa amarela, não muito, porque a gente não quer esconder esse ponto, ó, porque se eu puxar muito, ele vai deixar o ponto menorzinho, tá vendo? E eu quero um ponto de tamanho regular. Então, uma vez que eu puxei esse pontinho já aqui, posso cortar a linha rosa e fazer um nozinho, que vai ficar lá pra dentro da peça. Vou fazer um nó duplo. Então, fiz o primeiro. O primeiro eu faço mais fraquinho, sem apertar muito, pra não repuxar o ponto. E o segundo eu já aperto pra prender bem. E agora, esses dois fios eu vou jogar lá pra dentro da peça. Se você quiser pegar um deles e puxar pra usar de marcador de ponto aqui, você pode, fica aí a seu critério. Mas os meus dois eu vou jogar lá pra dentro da peça, pra já fazer, às vezes, também do enchimento. Então, é isso. Agora que a gente já trocou de cor, a gente pode seguir a nossa receita. Chegamos na carreira de união dos braços. E aí, o que eu quero dizer nessa carreira é, se você achar essa técnica complicada demais, tentou uma vez, não deu conta, você pode fazer sem costurar os bracinhos aqui. Você faz só uma carreira reta, sem aumentar nem diminuir. Porque no final dessa junção aqui, a gente vai terminar com 14 pontos baixos do mesmo jeito. Então, se você não quer usar essa técnica, faz só uma carreira de 14 pontos baixos. E lá no final, quando você terminar tudo, você costura os bracinhos normalmente como você faria se não fosse crochetar junto. Mas, se você quer aprender essa técnica, eu acho que ela vale super a pena, porque a gente economiza duas costuras da nossa peça. Então, se você quer aprender a técnica, vem comigo que eu vou ensinar aqui. Aqui, a gente vai fazer três pontos baixos nessa carreira de união. E depois desses três pontos baixos, a gente vai fazer quatro pontos baixos, dessa vez, unindo o bracinho junto. Eu vou virar assim de lado, porque eu acho que pra mim facilita. Então, aqui... Eu vou crochetar. Vou pegar esse primeiro bracinho aqui e vou inserir a minha agulha aqui na extremidade, ó. Aqui tem quatro pontos. Um, dois, três, quatro. E eu vou começar nesse primeiro daqui. Então, eu inseri a agulha aqui. E agora, eu vou inserir no ponto, no próximo ponto do corpinho, que é esse aqui. E vou crochetar o ponto baixo junto. Enquanto eu mexia tudo isso, ó, repara que essa alça aqui ficou muito grande, tá vendo? Se eu não fizer nada, ela vai ficar com um ponto enorme. Então, eu dou uma apertadinha aqui, só pra garantir que o ponto vai ficar de um tamanho certinho. E faço aqui um ponto baixo tudo junto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Depois do primeiro ponto já preso, fica mais fácil fazer os próximos, porque a gente vai inserir a agulha no bracinho aqui e vamos lá no ponto do corpo. Assim. Então, a gente tá com as quatro alças ao mesmo tempo na agulha. E a gente vai lá, termina o ponto baixo. E de novo... Mesma coisa. E finaliza... Opa! O ponto baixo. Nesse último, ele é um pouco mais chato de segurar, porque esse pontinho aqui, ele não tá com acabamento. Então, se a gente insere a agulha aqui, ele dá aquela abridinha, assim, que a gente não gosta. Então, o que eu vou fazer é... Vou fazer do mesmo jeito aqui, inserindo a agulha, torcendo pra dar certo, e no final, eu dou aquela ajustada. Então, a princípio, vai folgar mesmo. Deixa eu tirar esse coisinho da frente. A princípio, ele vai dar uma folgadinha mesmo. Ó, deixa eu afrouxar pra mostrar como é que ficou essa costura. Aqui, o último ponto, ele deu aquela afrouxada, mas é só a gente puxar e pronto. Eu gosto de não arrematar o braço antes, porque se a gente deixar o braço arrematado e pronto, e fazer isso aqui, ele funciona melhor e não fica soltando tanto. Mas corre o risco do arremate não ficar tão bem feito e ele terminar ficando assim. E aí, ele cria uma alça aqui bem grande, que depois não é tão legal. E aí, eu gosto de deixar pra arrematar só depois, no final de tudo. Então, a princípio, eu vou deixar esse fio aqui enroladinho em volta do amigurumi pra poder continuar crochetando sem que ele fique me atrapalhando. Então, vamos lá. Fiz os quatro pontos baixos crochetando o primeiro bracinho. Agora, eu vou fazer três pontos baixos aqui na frente. Dois. e três. E vou crochetar o próximo braço da mesma maneira que eu fiz o outro. E agora, eu vou inserir o segundo bracinho. Dessa vez, eu vou começar por esse ponto aqui na lateral, onde é mais frouxinho mesmo. E aí, é só manter tudo aqui segurando que a gente vai dar conta. Ó, fiz o primeiro ponto. Agora, eu puxo pra deixar ele bem presinho e vou fazer os próximos três. E depois de terminar esses próximos três pontos, tá pronta a nossa carreira. Então, ó, um, dois. Um, dois. E, por último, três aqui na lateral. e a gente terminou essa carreira de união dos braços com esse último ponto aqui no bracinho. E pronto! Antes de fazer aqui aquela técnica do pescoço, a gente vai primeiro arrematar as linhas soltas do braço pra elas pararem de ficar aqui no meio atrapalhando. Eu já fiz, já arrematei esse bracinho aqui. E agora, eu vou fazer esse segundo com você junto. A gente vai primeiro identificar aqui o ponto mais próximo de onde termina aqui, ó. Bem pertinho. E a gente vai inserir a agulha dentro dele. E vamos sair aqui embaixo no sovaco do nosso amigurumi. Bem aqui embaixo. Quem não gosta de falar sovaco, pode chamar de axilas. Do nosso amigurumi ou apenas embaixo do braço. E aí a gente dá aquela puxadinha, assim, pra ver se tá tudo ok. Puxou, viu que tá ok. E agora a gente vai fazer aquele ponto de arremate aqui por dentro. E é só isso. Se você quer deixar bem seguro, faz um ponto duplo e depois joga esse fio aqui lá pra dentro da peça e aí é só cortar a rente e tá pronto esse arremate. vou perder mais um pouquinho esse fio, né? Saí aqui, vou sair num lugar outro pra não cortar tão pertinho. e pronto. E pronto. Cortei. Agora eu faço assim, pro fio ir lá pra dentro. E tá pronto o nosso arremate aqui dos dois bracinhos. E agora a gente já pode partir pra fazer a técnica aqui no pescoço. E aí o que a gente vai fazer aqui dessa vez, normalmente a gente faz só uma carreira de pontos baixíssimos aqui por dentro e depois a gente continua crochetando a cabeça aqui em volta, né? Mas eu quero ensinar hoje uma técnica diferente que ela é muito útil, principalmente quando a gente tá fazendo bichinho bem cabeçudo, que a cabeça pesa e aí o pescoço pode ser que fique mole. E como a gente tem aqui doze pontos baixos em toda a volta, eu considero que doze pontos baixos já é um pescoço fino. E se é um pescoço fino, então talvez ele precise de um pouco mais de sustentação. Então, pra isso, a gente vai fazer pontos baixos aqui por dentro. Vamos fazer doze pontos baixos pegando apenas as alças de trás dos nossos pontos. Deixa eu mostrar aqui com foco. Apenas a alça de trás, ó. Opa, peguei um fiozinho. E é isso, vou fazer doze pontos baixos aqui e aí eu volto pra dizer como prosseguir nessa técnica aqui desse tubinho interno parte de dentro da cabeça. Então, vou fazer aqui e quando chegar no final, eu volto. Tá aqui, terminei a carreira, ó. Tem doze pontos baixos que eu fiz só na alça de trás e aqui, onde vocês estão vendo esses tracinhos aqui, são as alças da frente que restaram. E aí, a gente vai deixar elas quietinhas por enquanto, porque a princípio, a gente vai fazer um tubinho aqui que vai ficar interno dentro da cabeça do nosso amigurumi. E aí, é só fazer, pra fazer esse tubinho, é só continuar fazendo várias carreiras aqui de doze pontos baixos em toda a volta e dessa vez a gente vai voltar a pegar as duas alças, né? A gente não vai mais fazer só na alça de trás, a gente vai fazer nas duas. Assim, desse jeito que a gente tá acostumado. E vamos fazer aqui várias carreiras até a gente terminar esse tubinho e depois a gente vai colocar bastante enchimento pra ele ficar bem durinho, bem firme e depois a gente volta pra começar a cabeça do nosso amigurumi. mas na hora de começar a cabeça eu volto aqui pra mostrar como é que foi que ficou esse tubinho. Então, vou fazer o tubinho aqui e você faz o seu aí também e a gente se encontra já já. E depois de fechado esse tubinho foi assim que ficou o amigurumi e agora o que a gente vai fazer é começar a construir a cabeça por aqui por essas alcinhas. E pra isso a gente vai fazer um nó corrediço deixando um fio relativamente longo assim, uns 20 centímetros pelo menos pra gente poder arrematar depois ele, colocar na agulha de tapeceiro e arrematar. Então, se a gente deixar muito curtinho depois a gente não consegue fazer isso por isso eu já tô deixando aqui um fio longo. E aí agora a gente vem aqui atrás no pescoço do nosso amigurumi e naquelas alcinhas ó naquelas alcinhas que sobraram quando a gente fez os pontos só nas alças de trás a gente vai começar fazendo nossa carreira. a princípio é meio chato de fazer porque a gente tem que inserir a agulha tem que desviar dos braços desse tubinho aqui interno também então no início é meio chato mas logo depois das primeiras duas carreiras já fica mais tranquilo e aqui o que a gente vai fazer é vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto e no seguinte a gente vai fazer um aumento então vamos fazer dois no mesmo então um aumento eu normalmente não sei se essa é uma dica que ajuda mas eu normalmente a minha pegada da agulha pra fazer amigurumi ela costuma ser naquele formatinho assim ó aqui mas pra fazer essa essas primeiras carreiras eu gosto de segurar da outra maneira que as pessoas costumam chamar de lápis e faca né minha pegada costuma ser lápis mas pra fazer essa carreira aqui eu acho mais fácil usar a pegada de faca então nada mais nada menos do que isso que a gente tá fazendo aqui um ponto baixo e um aumento por toda essa volta aqui então vou fazer e volto pra mostrar como tá ficando mas a técnica é essa não tem nada demais eu vou mostrar só como a gente vai fazer a junção aqui que também é só continuar crochetando em espiral sem nenhum segredo nada nada demais assim o único segredo mesmo é que isso aqui vai ficar interno ninguém vai nem saber que tem um tubinho lá dentro e então é isso vou fazer essa voltinha aqui já já eu venho mostrar como é que ficou então foi assim que ficou a primeira carreira aqui temos 18 pontos e agora o que a gente vai fazer é continuar essa cabeça aqui de acordo com a receita que a gente tem no pdf mas a gente vai passar a pegar as duas alcinhas aqui de cada ponto então nesse aqui eu sei que eu vou fazer nessa próxima carreira dois pontos baixos e um aumento por toda a volta então nesse eu já começo dois pontos baixos e nesse próximo um aumento e aí vou continuar a cabeça aqui e essa linha aqui que tá solta é a linha do nó corrediço que a gente fez lá no início quando eu tiver com a cabeça já toda pronta eu vou dar uns nozinhos de arremate e colocar lá pra dentro da peça como ela já é um nozinho ela mesma então eu não preciso me preocupar de fazer um negócio super seguro porque ela já está super segura então vou só continuar aqui do jeito como manda a receita subindo aqui quando chegar a hora de botar os olhos eu coloco coloco o enchimento depois eu fecho quando é o mágico invertido bonitinho do jeito que mostra a receita então vamos lá continuar no pdf e aí eu já comecei aqui essa parte que é simples que todo mundo sabe fazer que é comecei com 6 pontos baixos no anel mágico depois fui pra 12 18 e 24 então eu tô com 24 pontos aqui em toda a volta pra essa parte de baixo do cabelo né pra camada de baixo do cabelo e a gente vai começar fazendo a franja a franja vai ter fiozinhos mais curtos então a gente vai fazer aqui 6 correntinhas 3 4 5 6 e aí a gente vai voltar e vai fazer 5 pontos baixos voltando né porque a gente começa no segundo ponto a partir da agulha então a gente vai pular esse primeiro ponto aqui que tá mais pertinho da agulha a laçada que tá na agulha não conta como ponto então o que conta como ponto é isso aqui que a gente vai pular e vai começar nesse antes da gente fazer ao invés de simplesmente vir aqui e fazer o ponto desse lado eu vou dar uma apertadinha pra que esse último ponto fique mais apertado assim eu consigo um acabamento que eu prefiro assim então é uma preferência não é nenhuma regra absoluta e aí na hora de fazer o ponto ao invés de pegar essa alcinha aqui mais externa apenas eu vou pegar as duas alças da corrente então pego a alcinha lá de trás também ó a lateral e a de trás de novo a alça lateral e a alça lá de trás dois três quatro e cinco então fiz aqui os cinco pontos agora eu venho no meu próximo ponto e prendo com um ponto baixíssimo uma vez que eu prendi aqui o ponto baixíssimo ó eu vou novamente fazer mais uma mecha da franja então vou fazer mais seis pontos baixos volto fazendo cinco né um em cada e depois prendo no próximo pontinho e aí faço mais seis correntinhas volto fazendo cinco pontos baixos e prendo no próximo pontinho então vou fazendo isso até completar todas as mechas da franja eu vou fazer aqui você só repete os mesmos passos que eu usei para fazer essa aqui e aí assim que terminar toda essa franjinha a gente vai começar a fazer mechas longas e aí eu volto aqui para mostrar como é que são feitas essas mechas mais longas então é isso até já então fiz todas as mechas curtas aqui e agora as mechas longas vão ser todas iguais também e a gente vai fazer o seguinte vamos fazer dezoito correntinhas dezoito agora eu vou fazer aquela técnicazinha que eu falei de apertar um pouquinho a última e pelos próximos nove pontos a gente vai fazer aumentos ou seja vamos colocar dois no mesmo e ao invés da gente pegar as duas alças da corrente como eu ensinei na parte da franja para fazer esses aumentos a gente vai pegar só a alcinha mais superficial aqui então vou botar um dois no mesmo e a gente vai fazer isso como eu já fiz um agora a gente vai fazer pelos próximos oito pontos isso vai fazer com que a pontinha do cabelo dessa mecha fique cacheada agora que a gente terminou essas mechinhas a gente já pode dar uma enroladinha assim só para ajudar o crochê a se organizar em forma de cacho mesmo e agora os próximos oito pontos que a gente tem a gente vai fazer pegando as duas alcinhas como eu mostrei lá na franja então a gente vai voltar a gente vai fazer um em cada importante dizer a gente vai fazer um em cada e a gente vai pegar as duas alcinhas tanto a mais externa quanto a de trás a alcinha de trás da corrente então é isso agora a gente vai repetir isso várias vezes até a gente dar a volta completa aqui para terminar essa primeira camada do cabelo deixa eu mostrar como é que a gente vai prender mas é exatamente igual a gente fez lá na franja então a gente vem aqui no próximo ponto e prende com ponto baixíssimo e agora a gente pode já fazer as próximas dezoito correntinhas e fazer várias mechas iguais a essa daqui então vou fazer aqui e depois quando chegar na segunda camada de cabelo provavelmente a gente vai se ver novamente aqui para poder fazer tudo junto então é isso faz aí o seu que eu faço o meu aqui e a gente termina já já para fazer a segunda parte do cabelo a gente vai fazer um nó corrediço e vamos fazer sete correntinhas até aqui todo mundo sabe cinco seis sete e agora a gente vai voltar fazendo seis pontos baixos e essa vai ser tipo uma mini base para o nosso cabelo para o penteado que a gente vai fazer e daqui dessa basezinha assim a gente vai subir seis mechas aqui para cima uma de cada vez então eu vou fazer aqui 24 correntinhas e agora que a gente tem 24 correntinhas a gente vai voltar do mesmo jeito que a gente fez nas mechas pequenas a gente vai fazer aqui nove aumentos e a gente vai pegar só essa alcinha aqui mais de fora do ponto então vamos fazer nove vezes e depois de fazer as nove correntinhas nove correntinhas não nove aumentos para montar o cacho a gente dá uma ajudadinha aqui nesse cacho para ele ficar no formato já certo e vamos fazer agora as quatorze correntes correntes não os quatorze pontos baixos que faltam e aí agora para fazer os pontos baixos a gente volta a pegar as duas alcinhas não só a mais superficial aqui mas também a alça que fica atrás da corrente né essa e essa aqui de trás então vamos fazer até chegar lá na base de volta deixei aqui o último ponto da base para fazer junto para vocês acompanharem aqui comigo que agora ele está nesse sentido assim né então teoricamente a gente não teria como prender assim daí eu vou girar essa base aqui meio que forçadamente e vou fazer o ponto baixíssimo nesse primeiro ponto aqui para prender e foi como se eu tivesse invertido a peça só e aí agora já está na posição correta as próximas correntinhas eu vou fazer exatamente iguais a essa daqui e vou colocar uma em cada um desses então vão ser seis mechas iguais e a gente encaixa todas elas nessas cinco nesses cinco pontos aqui que ainda faltam contemplar então vou fazer isso simplinho do mesmo jeito que eu fiz esse e já já eu volto para mostrar como ficou e como é que a gente vai montar esse cabelo na cabeça do amigurumi terminada a nossa peça foi assim que ficou e agora eu vou trazer aqui o nosso amigurumi eu já montei aqui como é que seria a primeira parte do cabelo tem quem goste só assim e assim já estaria cem por cento pronto numa boa mas quem quiser dar uma incrementada também pode fazer essa segunda camada aqui e para aprender a gente vai colocar colocar ela desse lado assim e já já você vai entender aqui eu coloco primeiro uma leva de alfinetes e se precisar de ajuste depois é o ajuste mas a princípio fica primeiro essa leva aqui e depois a gente vai arrumando as mechas opa botei do lado contrário pronto agora sim agora sim a gente traz a mecha para cá e vamos prendendo com alfinetes a princípio de um jeito mais bagunçado e depois a gente pode ir arrumando para a maneira como a gente gostar e é assim que fica quando a gente monta o cabelo e aí nessa etapa a gente vai ter que decidir se vamos querer costurar o cabelo ou colar o cabelo na cabeça da boneca eu prefiro colar porque essa boneca não vai ser para nenhuma criança pequena que vai brincar de um jeito que vai tirar se for com cola vai acabar saindo então para mim funciona super colar com cola mas se você vai dar esse amigurumi aqui para uma criança pequena eu recomendo que você costure no mínimo faça alguns pontinhos e faça uma mistura de uma parte vai com cola a outra parte vai com costura assim só para garantir que não vai sair então é isso esse aqui que é o cabelinho escolhe aí qual é o método que você vai querer colado ou costurado e pronto para fazer o short a gente já está com os dois tubinhos aqui a linha da corrente eu já arrematei estou aqui só com a linha da finalização do trabalho e esse segundo é a segunda perna do short está preso aqui no fio do novelo então o que eu vou fazer é o seguinte então vou pegar esse primeiro shortinho aqui que eu já arrematei essa primeira perna do short e vou inserir a agulha de dentro para fora aqui no pontinho na lateral geralmente a gente tem intuitivamente a gente insere a agulha assim né mas a gente vai de dentro para fora e aqui agora eu vou pegar essa alcinha da segunda perna do short e puxo para cá para dentro e assim eu já uni os dois e isso faz com que ele não fique com aquele buraco aqui embaixo e agora o que eu vou fazer é seguir crochetando em volta dos dois e eu vou passar por todos os pontos vou contemplar todos os pontos das duas perninhas então se tem 13 em cada um dos lados né em cada uma das pernas do short ao final eu vou ter 26 pontos então é isso vou dar a volta aqui completa se você achar melhor o que eu recomendo marca o primeiro ponto da carreira para você não se perder e é isso vamos crochetar aqui juntos e agora que a gente fez a união das duas perninhas ficou assim e agora é só continuar de acordo com a receita no pdf então é isso para fazer as anteninhas a gente vai usar a mesma técnica que se usa para fazer aqueles barradinhos de pompom para quem faz crochê plano talvez conheça essa técnica se você não conhece vem comigo que eu mostro aqui a gente vai fazer um nó corrediço colocar na nossa agulha e agora o que a gente vai fazer é cadê o foco e agora o que a gente vai fazer é vamos fazer três pontos baixos essa é a altura da nossa anteninha e agora a gente vai fazer a estrutura que vai sustentar o pompom então esse pontinho aqui vai ser onde a gente vai colocar vai prender a primeira parte do nosso pompom então tem as três mais uma quatro aí a gente segura aqui ó para marcar que vai ser nessa que a gente vai fazer sobe duas correntes porque agora a gente vai começar uma sequência de pontos altos então essas duas correntes vai ser como se fossem pontos altos e aí a gente vai fazer o início do ponto alto mas sem terminar ele então a gente vai colocar aqui nesse pontinho traz para cá e aí a gente vai tirar duas só se fosse para fazer o ponto alto normal a gente laçaria de novo e tiraria duas mas a gente não vai fazer a gente vai manter as últimas alcinhas aqui na agulha então vou fazer mais dois no mesmo buraquinho aqui embaixo ó mais um aqui tiro duas mantive aqui as três alcinhas na agulha e agora mais um tiro duas opa e pronto quando eu tiver com as quatro alças na agulha eu vou laçar e tirar todas ao mesmo tempo e isso já foi a primeira parte do nosso pompomzinho ó já tem meio pompom aqui agora a gente vai fazer o segundo pra isso a gente faz fecha aqui primeiro né com esse pontinho fazendo como se fosse uma corrente agora a gente vai subir duas correntinhas e fazer a mesma coisa agora ponto alto tira dois mantém a alcinha na agulha de novo tira dois mantém a alcinha na agulha e por último tira duas e mantém a alcinha na agulha estamos com quatro alcinhas agora a gente vai e fecha ela assim agora a gente vai dobrar uma metadinha assim do pompom por cima da outra tá vendo assim e aqui nesse primeiro ponto que a gente tinha feito onde a gente tinha prendido o nosso a nossa primeira sequência de pontos altos a gente vai prender com um ponto baixíssimo aqui prendemos com um ponto baixíssimo agora a gente vai fazer três pontos baixíssimos aqui nessa corrente inicial e isso vai deixar essa correntinha mais durinha assim e a gente não vai precisar de nenhuma outra estrutura pra poder prender essa antena agora a gente vai cortar o fio deixando longo o suficiente pra gente fazer a costura depois na cabeça da boneca e tá pronto o nosso pompomzinho a nossa anteninha e eu já fiz uma essa aqui é a segunda e a gente vai prender na cabeça da boneca assim aqui tá só com alfinetes mas ainda vou costurar tudo no final e agora e terminamos as anteninhas e aqui uma explicação muito rápida sobre o cabelo e sobre essa colocação dessas antenas aqui quando eu for costurar eu vou fazer o seguinte eu vou primeiro prender a parte de baixo né a camada de baixo do cabelo depois eu vou costurar nela as anteninhas aqui ó nessa parte de baixo quando eu for colocar essa parte de cima eu separo duas mechas na frente das antenas e as outras quatro mechas atrás das antenas e vou prender assim como se fosse dando a volta nas anteninhas mesmo pra poder ficar bem certinho e é isso só uma explicação caso alguém tenha se perguntado como é que vou costurar isso depois no final é desse jeito que a gente faz se você quiser você pode também colocar o cabelo inteiro e botar as antenas costuradinhas só nessas alcinhas aqui mas eu acredito que colocando fazendo esse sanduichinho aqui ó de mechas a antena vai ficar um pouquinho mais firme então eu prefiro fazer desse jeito pra fazer o casco a gente fez aqui um primeiro anel mágico com seis pontos baixos depois fez seis aumentos chegamos em doze e agora o que eu vou fazer é todo o resto do meu casquinho eu vou fazer em meio ponto alto então eu vou fazer aqui uma carreira de doze pontos só na alça de trás em meio ponto alto e o meio ponto alto pra quem não lembra é assim a gente laça a linha insere a agulha no ponto nesse caso só na alça de trás laça a linha traz pra frente com três alças na agulha agora a gente laça de novo e tira as três ao mesmo tempo e aqui a gente já fez um meio ponto alto e a gente vai fazer uma carreira inteira de meios pontos altos até terminar essa voltinha aqui eu vou fazer a minha e já já eu volto pra mostrar como é que a gente vai fazer as próximas carreiras porque elas vão ser feitas numa alça diferente que não é nem a alça de trás e nem a da frente e não é muito comum que a gente veja peças feitas nessa alça então vou fazer aqui e já já eu volto pra mostrar que alcinha é essa que eu estou falando então eu terminei a carreira de meio ponto alto ficou assim e agora eu vou fazer também meio ponto alto mas não vou pegar nem nessa alça da frente aqui pera nem nessa alça da frente e nem nessa alça de trás a alça que eu vou usar pra colocar os pontos vai ser uma alcinha que fica aqui atrás deixa eu mostrar ela em inglês as pessoas chamam de back bump é igual aquela alcinha de trás da correntinha também mas em português eu nunca vi ninguém traduzindo pra algum nome específico e é essa alcinha aqui tá vendo que atrás de todo ponto tem uma alcinha e é nela que a gente vai pegar na prática assim às vezes fica difícil enxergar muito bem essa alcinha mas na prática tudo que você tem que fazer é inserir a agulha atrás do ponto ó eu não tô nem olhando aqui não tô nem conseguindo enxergar direito o que eu tô fazendo porque eu tô de frente pro ponto mas eu sei que se eu pescar alguma coisa atrás desse meu ponto aqui eu vou achar essa alcinha ó não preciso nem ver direitinho o que eu tô fazendo porque eu sei que vai estar atrás do ponto então às vezes é uma coisa que por mais que a gente não esteja olhando a própria agulha quando a gente insere a agulha no lugar certo ela já encontra esse pontinho aqui pra gente tá vendo então a gente pode também abrir aqui e procurar de fato né olhar lá atrás e ver aonde a gente tá inserindo aqui estão as duas alcinhas normais e aqui atrás é a alça que a gente vai pegar ou a gente pode confiar na inteligência da nossa agulha e simplesmente inserir a linha atrás do ponto então aqui tá a alça da frente a alça de trás a gente vai atrás da alça de trás insere um pouquinho e traz pra frente assim ó que ele já vai lá e busca a alcinha e é isso que a gente vai fazer agora até o final a gente vai trabalhar desse jeito algumas carreiras vão ter um aumento algumas carreiras vão ser retas mas todas elas todas as carreiras do casco vão ser trabalhadas em meio ponto alto nessa alcinha de trás atrás da alça de trás inclusive do ponto então é isso é assim que a gente faz e aumento gente aumento é a mesma coisa né que qualquer aumento que a gente faz são dois pontos no mesmo então se eu fosse fazer um aumento nesse aqui que eu fiz agora eu iria simplesmente voltar no mesmo lugar de onde eu saí e aqui teria um aumento tá vendo que sai os dois do mesmo pontinho aqui mas não é aumento que eu vou fazer agora então deixa eu terminar essa carreira porque a gente ainda tem mais duas carreiras mas uma carreira reta depois dessa depois sim que vão começar a carreira de aumento enfim mas é sempre desse jeito o importante é saber aonde inserir a agulha e o resto é com você e você já vai saber o que fazer e aí o que que acontece só mostrar aqui como é que fica quando a gente insere a agulha nessa alcinha de trás as duas alças da frente que a gente não pegou ficam aparentes então aqui ó essa alcinha essas duas alças daqui estão viradas pra lá né quando eu fizer a próxima carreira e pegar a alça aqui interna essas duas alças vão ficar viradinhas assim e vão ficar expostas e aí vai criar uma texturinha e eu acho que essa textura vai ficar muito interessante no casco do nosso caracol por isso eu escolhi esse ponto pra fazer aqui nesse momento então é isso pode seguir agora a receita no pdf direitinho sabendo que todos os pontos vão ser meio ponto alto e eles sempre vão ser feitos nessa alcinha atrás das duas alças que a gente tá habituado a pegar e é isso então no final de tudo foi assim que ficou o nosso tubinho com essa base aqui maior pra gente poder costurar uma área maior assim nas costas do amigurumi e aqui a gente vai colocar um pouco de enchimento não tem nenhum no meu ainda a gente vai colocar um pouco de enchimento mas não muito pra não ficar muito cheio e a gente vai enrolar dando pontinhos aqui internos e depois essa base a gente dá uns pontos aqui primeiro pra ela ficar nesse formato oval assim e depois nesse formato oval é que a gente vai costurar nas costas do nosso amigurumi e é isso foi assim que ficou no final de tudo e depois de tudo já costurado eu decidi fazer um acabamentinho aqui em ponto caranguejo só nessa borda e você aí na sua casa você pode fazer esse ponto caranguejo antes de enrolar esse caracolzinho aqui mas como eu já enrolei eu vou fazer com ele costuradinho mesmo porque depois pra desenrolar isso aqui seria muito trabalhoso mas faz aí na ordem certa que eu acho que você vai se dar melhor do que eu aqui pra fazer o ponto caranguejo eu já fiz um iniciozinho mas ele é muito simples a gente vai fazer ponto baixo só que de costas assim andando pra trás então aqui ó eu vou entrar no meu próximo ponto laçar a linha e trago pra frente igual ponto baixo e finalizo igualzinho ponto baixo também então de novo eu entro aqui no próximo ponto laço a linha trago pra frente laço a linha e finalizo entro aqui de costas e é isso a princípio a gente fica meio sem jeito assim querendo trazer o negócio pra um lado pro outro fica meio assim mas com o tempo né depois de uns cinco pontos ali que você fez e já deu certo a gente pega o jeito que é só vir aqui trazer a linha entrar meio que de costas e fazendo esses pontos baixos andando pra trás e por isso que ele chama ponto caranguejo então é isso faz aí na bordinha do seu antes de enrolar não faz que nem eu e aí depois sim você pode enrolar e costurar bonitinho que vai ficar ótimo e vai ter exatamente o mesmo resultado só vai ser mais fácil de ser feito então é isso temos o nosso pontinho de acabamento pra fazer os bordadinhos do casco é muito simples basta a gente passar o fio de um lado pro outro assim ó pelas alcinhas mesmo aqui mais externas três vezes então já fiz uma duas e na terceira eu dou uma ajeitadinha e já mudo ele de lugar e aí a gente vai passar da seguinte maneira nessa fileira vai ter pintinhas nessa próxima não vai ter nessa aqui vai ter nessa próxima não vai ter e eu vou fazendo assim mas se você preferir fazer as pintinhas do casco do seu caracol de outra maneira com outro padrão outra cor fica à vontade se quiser fazer até colorido pode fazer pra virar tipo um caracol quase que um cupcake de caracol pode fazer numa boa que o caracolzinho é seu e assim a gente vai preenchendo essas pintinhas aqui então é isso vou terminar esse meu e depois eu volto pra mostrar como ficou completo e pra mostrar o projeto finalizado num close aqui super bonitinho dele totalmente finalizado então vou fazer aqui e já volto e se você postar o seu amigurumi no dia 25 ou antes também quiser postar o processo de você criando esse amigurumi lógico mostrando só spoilers só pedacinhos porque o amigurumi inteiro mesmo a gente posta só no dia 25 pra poder fazer esse mistério aí pra gente brincar junto se você postar me marca com a hashtag BiaVemVer que eu vou adorar ir lá ver e marca também a hashtag DiaDoAmigurumi porque assim a gente consegue clicar na hashtag e saber todo mundo que tá participando e a gente vai poder ver vários caracóizinhos aí pela timeline então é isso espero que vocês tenham gostado e até o dia 25 vamos comemorar junto beijo e Tchau.